Eu quero lhe encontrar, amor Hoje é o dia do nosso encontro Não me falte, por favor Não me falte, meu bem-vindo Que esperar é coisa ruim Eu espero por você Você não espera por mim É aí que eu vou vendo Depois começa a pensar Que eu gosto muito de você Mas você só quer me enganar É aí que eu vou vendo Depois começa a pensar Que eu gosto muito de você Mas você só quer me enganar Eu quero lhe encontrar, amor Eu quero lhe encontrar, amor Hoje é o dia do nosso encontro Não me falte, por favor Eu quero lhe encontrar, amor Eu quero lhe encontrar, amor Hoje é o dia do nosso encontro Não me falte, por favor Não me falte, meu bem-vindo Que esperar é coisa ruim Eu espero por você Você não espera por mim É aí que eu vou vendo Depois começa a pensar Que eu gosto muito de você Mas você só quer me enganar É aí que eu vou vendo Depois começa a pensar Que eu gosto muito de você Mas você só quer me enganar Eu quero lhe encontrar, amor 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 Eu quero lhe encontrar, amor